Vocês sabem por que os dentes ficam escurecidos? Os dentes são formados basicamente por quatro estruturas. O cemento, que reveste as raízes. A polpa, que é a parte mais interna, formada por negros e vados são-líneos. A dentina, que é a camada intermediária. E o esmalte, que reveste a coroa dos dentes e fica exposto na boca. A cor da dentina, que é amarelada, e a cor do esmalte, mais clara e translúcida, vão determinar a coloração natural dos dentes. O esmalte, apesar de muito duro e resistente, possui um certo grau de porosidade, o que permite que alguns pigmentos sejam absorvidos e alterem a cor do dente. Geralmente, pessoas mais velhas apresentam os dentes mais escuros, porque durante a vida, vai sendo formada uma camada mais espessa de dentina. E a camada de esmalte se torna um pouco menor, devido ao desgaste natural que ocorre com o passar dos anos e, por isso, deixa os dentes com um aspecto mais amarelado. A alimentação é outro fator que está claramente associado à qualidade do nosso sorriso. café, vinho, beterraba, açaí, chocolate e refrigerante são alguns dos principais alimentos que, por conta da forte pigmentação, causam manchas e escurecem os dentes. Outros fatores que causam o escurecimento dos dentes são o tabagismo, que leva a um acúmulo de alcatrão e nicotina na superfície dos dentes, a presença de tártaro, as manchas internas, também chamadas de manchas intrínsecas, traumas ou bancadas nos dentes e alguns antibióticos que, se usados durante o período de formação dos dentes, podem se ligar às estruturas dentárias em formação e causar manchas. As escolhas e os cuidados que temos com os dentes ao longo da vida contribuem para a nossa saúde local e a boa notícia é que existem algumas medidas capazes de reduzir as chances de ter dentes escuros. As principais são visitas periódicas ao dentista, boa higienização dental e evitar o tabagismo e alimentos ricos em açúcares ou com intensa pigmentação. A remoção de tártaro e limpeza realizadas por um dentista podem melhorar a curta dos dentes, mas, em alguns casos, o clareamento dentário pode ser necessário para que o dente volte a ter uma coloração mais clara. Em outros casos, quando as manchas são internas, causadas pelo uso de antibióticos ou por traumas dentários, podem ser necessários tratamentos mais invasivos. Quem poderá avaliar qual a melhor maneira de clarear os dentes é o cirurgião dentista. Por isso, uma consulta com o profissional de sua confiança é indispensável.